Música Mambo Você não falou que tinha tanta lombada nessa porra, caralho? Eu vim batendo a cabeça no dedo, por causa de vocês! Eu vou mandar os três no panedão! Olha o diabo, mulher, como ficou? Ficou Black Power! Por causa aqui, ó... Ficou Black Power! Só o gel no teto do carro! Quem você indica para o panedão? A câmera! Eu indico... Japa, que chegou no final do rolê! Pera aí, é você ou eu que indico? Por favor! Por favor, ande na casa! Ande, ande na casa! Ande, ande na casa! Ande, ande na casa! Ande, ande na casa! E o Miguel foi eliminado! Primeiro dia, chegamos no sítio! First day! Estamos aqui bebendo, fumando e outras cositas más, tá ligado? E a Paulinha aqui, ó, a bruxa de Blair! Oi! Oi! Cachorro Nina! Oh, Nina! Oh, Nina! Nossa, você quebra do chão agora? Mô, eu tô com fome! Tô fazendo, tô fazendo! Ah, nossa, já escutei isso tanto hoje! Tô com fome! Quero leite! Nossa, o espírito da floresta! Vou jogar bola! O Bruno é foda! Uou! Sua becha é muito maliciosa! Ah, é só a minha! Eu comemorei! Tá bom, é! O povo está vivo ainda, todo mundo! Todos estão vivos! Todos estão vivos no primeiro dia! Olha, a minha filha tá cheia ainda! Olha a luz da maleta ali, ó! Porque você sabe que... Ahahahahaha! Ahahahah! Ahahahah! O que eu ia fazer? Gente, tá doido Ainda não Ainda não, né? É porque vocês sabem que depois do segundo dia Começa a sumir as pessoas, entende? Então vocês sabem que tem nove Gente, como são as minhas pessoas? As pessoas somem no quarto Trancada, né? Só assim pra sumir, né? A sua mente é muito maliciosa Ó, a gente tava falando que é o primeiro dia Que segundo, terceiro, as pessoas vão sumindo, né? Porque é um filme de terror, você não sabe? E eu sei que na realidade eu sou o vilão da escola Ah, é? A máscara, gente Esse é o assassino Que isso, que isso, que isso Eu tenho que estar de pé, pega o plano Todos bebem Já beberam, everybody? Já bebemos Ele que joga pra ele We are the children of the I am one Tá tudo? Nossa, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Que negócio Realmente Igual você Para, isso que bom Para, isso que bom Amassalador Amassalador Um cara interessante Desculpa Deu amante Até o seu gigante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo E aí tá pagando de latino no bagulho, mano? Vou até parar de filmar Depois dessa É a culpa do jogo É a culpa do jogo Eu tomei só balalaia E cante E tamarca Deu amante Johnny La canta esta muy loca 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 Maiki vai Amanda de Rave, como você está, depoimento do rolê? Tá bom a música, amor. Hã? Será que vocês queriam paninho, Amanda? Olha, gente, cantou a música. Miguel, Miguel. Chinei. Balonço. Mais um ano, me contigo. Balonço. Ai, gente, na mão está bonito, mano. Para, vocês estão dormindo. Tá mesmo, hein? Quem disse que você ia chover... Você está filmando? Não. Pode filmar, então. Ah. Você está filmando, filha da puta. Eu queria dar um depoimento, gente. Estou lá. Quantas horas sem dormir, Gustavo? 50. 27 horas sem dormir. Estou com pique, não tomei nada, sou natural. Estou tomando só vodka energético, não tomei cerveja, comi pra caralho. Churrasco foi meu grau. Você comeu sozinho todo o arroz. Você é a Paulinha. A Paulinha é a gordinha do rolê. Está aberta a janela deles ali. Vamos dar de cara com ele daqui, ó. Transando de janela aberta. Vai se fuder. Paparazzi. Paparazzo. Olha o sol, vocês estão vendo, ó. Sol? Vocês são todos mortos. Vai, vai, já vai. Vai, vai, vai. Miguel. Vem, vim. Vem! Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim Miguel. Vem, vim. Vem... Você me ligou na piscina? Vai, Miguel! Todo mundo vem para o seu espetáculo! Eu acho que ia pular de estrelinha! De estrelinha, amigas! De estrelinha, de estrelinha! Até na praia! Até na praia! É maluco! E eu que estou sem dormir, até na praia! Acho que vai sair uma caipirinha boa aqui! Tá tirando, rapaz! Fiz aniversário da Tata, mano! Todo mundo tomando bagulho! Diga pra mim! O que você está achando de tudo? Olha! Estou fazendo uma bagunça completa! Esse povo é muito louco! Olha os japoneses ali com o cara se agarrando! Eu estava olhando a cadeira ali! Estou meio desmotivado! Vou até deitar aqui, porque vocês estão causando demais! Para de me fumar, por favor! Tá, foi bom! Tá todo mundo muito louco! Causando! Vamos entrevistar todo mundo! Marlene! Manda um alô para o Kaique! Chupa Kaique! Chupa Kaique! Você não viu? Pulei de um somar para o outro, meu! Segunda noite, tudo bem, galera! Hoje é dia de ficar em casa! Ontem foi a festa lá! Hoje é dia de ficar aqui em cima! Verdade! Pode ficar rapidinho, rapidinho! Hoje ainda é domingo, Paulinha! Então, hoje é segundo dia! Quero ver quem vai aguentar! O bobo está bem melhor! Não está aquela coisa loucura! E aí, Fê? Segundo dia! Segunda-feira à noite, né? Ai, gente! Segunda-feira à noite, não coisa! E aí, meu bem! Tá difícil, mas eu espero que cheguei amanhã! Mãe, te amo! Amanhã eu estou aí! É muita saudade, gente! Entendeu? Muitos dias longe dos pais! Ela é a namorada mais bonita do mundo, né? Eu vou dançar! Eu vou sim! Eu vou sim! Eu vou, eu vou dançar! A gente vai casar daqui uns anos! Eu vou sim! Eu vou sim! Faz as contas! Que horas são agora, Gustavo? Agora são exatamente... 10h24! Não! Não o quê? 10h24! Que horas aqui? Deixa eu falar alguém que me acordou! 10h15! 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 Desculpa, estou lá! Foi ela! Eu acordei! 11h da manhã de ontem! Hoje são 10h24 da noite! Que horas são? 24h! Ligado! Já passou de 24h! Quantas horas eu estou online? Pode! É sua! Quantas horas eu estou online? Estou na limpeza já! Ó! Agora são 10h30 da noite! Eu acordei 11h da manhã! 24h34! Umas 40h! Liga! Desculpa! E eu estou natural! Só estou bebendo! Imagina quem está... Vai foder Miguel! Não pode falar isso no vídeo! Vai ter que ser cortado! Imagina quem está... Você vai ter que editar! 1, 2, 3 e... Você não pode falar! Calma! Nem falei! Imagina quem está dormindo! Porque se dormir... Vai! Vai! Toma! 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 A gente está muito louca! WTF?